Ai, começou agora um ventinho gostoso, acho que a chuva que prometeram vem por aí, mas aqui sempre é bonito, prometendo chuva ou chovendo, ou tudo, sempre é bonito, eu adoro e fico aqui, a Globo fica lá 52 anos que eu tô lá e eu tô lá e eu aqui, mas um recado pra eles, meus amigos de lá, eu tô bem, tá tudo bem, se precisar me chame, porque tudo que eu quero é isso aqui, porque como diz o meu amigo Antônio Vieira, quem quer mais do que o que lhe convém, perde o que quer e o que tem.